A minha vida escolar sempre foi problemática, não apenas para prestar atenção nos professores, mas principalmente na tarefa de casa. Não tinha ninguém para me orientar, eu até sentava na escrivaninha, duas da tarde, mas dava 18 horas e eu conseguia fazer muito pouco ou mesmo nada. E aí sempre tinha briga e problema lá com a minha mãe. Olha, eu passei por pelo menos uns 20 professores particulares, quando eu encontrei um lá nos anos 90 que realmente fazia com que eu tivesse um engajamento melhor e conseguisse aprender. Mas hoje isso é diferente. Existe uma escola especializada em aulas de reforço para crianças com TDAH e vários outros transtornos e dificuldades, que é a Academic Geek. Com muito orgulho, eu quero dizer que eu sou o embaixador oficial da Academic Geek, porque é um projeto que eu conheço há muitos anos, há seis anos, e vem trazendo resultados incríveis para crianças neurotípicas, principalmente crianças com TDAH. E a Academic Geek, ela está expandindo para todo o Brasil. Se você é entusiasta da educação, quer abrir um negócio de reforço escolar com toda a estrutura, apoio que possa ajudar essas crianças, agora você pode. Você pode clicar aqui no link que eu vou colocar ou digitar Geek nos comentários, que eu vou te mandar uma mensagem no privado explicando como funciona. Leve a Academic Geek para a sua cidade, que vale muito a pena, e as crianças vão agradecer. Clique aí. Clique aí.